Não tem serviço. Pô, tava vacilando o estoquista aí, hein? É muito imposto. Olha lá aqui. Que foda, mano. Eu acho que o humorista perdeu o tesão de ser palhaço, tá ligado? Eu acho que o tesão é ser palhaço. É ser o errado, é o que cai, tá ligado? É o que leva o negócio no peito. E os que estão surgindo hoje, eles não pensam dessa forma. Eles querem ser mais analíticos, mais... Eu te falo o que que é. Eles querem ser notados pelos comediantes, não pela plateia. Eles querem agradar os outros comediantes. E aí tá errado, cara. Eles fazem show pros outros comediantes. Tem que ser palhaço, velho. Tem que ser pra plateia, cara. Pra plateia. Eu vejo que às vezes os caras estão fazendo no palco e estão olhando os comediantes que estão assistindo. Pra ver se eles estão gostando. Olha essa análise, olha eu não cheguei com esse pensamento. Foca no público, velho. Foca no público. Por isso que eu acabei acertando, porque quando eu fiquei no público eu entendi que eu não precisava mudar sotaque. Eu entendi que eu posso falar do jeito que eu quiser falar. E a minha energia de show, na minha energia de show eu tento ser muito verdadeiro com a plateia. Se eu tiver mal, eu vou falar, galera, eu tô muito mal. É, eu acho isso bom, cara. Tô muito mal. E daí vai ser engraçado a partir dali. Vai ser engraçado a partir do momento que a galera sabe que tá mal. Então vai ser engraçado. E você não esconder o que você tá sentindo, né? Se acontecer alguma coisa no dia, você falar do futebol, não sei o que. Isso eu aprendi muito com o Márcio Ribeiro, cara. Ele fala assim, não chega no show e já começa a vomitar piada. Calma. Sente o pessoal, troca ideia, fala de você, fala do... Conversa com o pessoal. E lá em Curitiba, se você chegar só contando piada, a galera fala, ei, calma, quem é você, cara? Quem é você? A não ser que você já seja muito famoso e tal. Aí fica muito bom. Aí não.